Eu me perguntava como seria possível voltar a viver, me lembrando o tempo todo que eu tinha perdido meu filho. Nunca fui do tipo que pede ajuda. Talvez porque minha vida era tão boa, quase perfeita. Troy Russell se mudou para o nosso bairro e eu fui designado para cuidar da família dele. Nos tornamos bons amigos. Durante anos, o Troy e eu jogamos basquete de manhã, mas aí ele não apareceu mais. O Troy adorava o Austin. Ele era seu braço direito e seu parceiro no basquete. Ele e o Austin tinham uma ligação muito forte. O basquete os unia e era também um lembrete do que ele tinha perdido. Nossa família estava limpando a garagem e tínhamos uma pilha de coisas que íamos doar. A caminhonete estava na rua. Quando estava 80% cheia, eu pensei, porque estamos carregando tudo isso até a rua. Então eu dei ré até a garagem, para ficar mais perto e terminarmos de colocar as coisas. Eu liguei o carro e comecei a andar. E eu senti, senti o carro passar em cima de alguma coisa. Eu pensei que alguma coisa tinha caído da caminhonete. Aí eu olhei para trás e vi o meu filhinho querido. Eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Então peguei meu celular e chamei uma ambulância. Eu vi o Austin deitado ao lado da caminhonete e o Troy em pé, em choque. Foi aí que comecei a entrar em pânico e comecei a me desesperar. De repente, estávamos indo atrás de uma ambulância. Aí chegamos ao hospital e em seguida um capelão veio conversar com a gente. E assim que soubemos como o acidente tinha acontecido, foi mais uma dor. Porque a gente já sabia que o Austin tinha falecido, mas também tinha a dor do Troy. Para mim e Deidre, a vida não tinha mais nenhuma alegria. Parecia que uma casa tinha caído em cima de nós e não conseguíamos nos mover. Era difícil até de respirar. Era difícil até conversar um com o outro. Não sabíamos nem o que falar. Apesar de ser muito difícil para mim, eu sabia que era muito pior para o Troy. E me doía muito vê-lo assim. Dizem que o luto é difícil e é verdade. Parece que há um peso enorme que está sobre você e você não consegue se livrar dele sozinho. Eu não sou de orar muito pelos meus amigos. Mas orei pelo Troy. Ele ainda tem quatro filhos e uma esposa para cuidar, uma empresa para administrar. Como posso ajudar? Havia muitas pessoas tentando ajudar a cuidar das necessidades materiais. Então, quando eu ia lá, parecia que não tinha nada o que fazer. Eu tentei várias coisas diferentes. E o basquete foi uma delas. Uma coisa que eu fazia sempre era jogar basquete bem cedo, mas isso era a última coisa que eu queria fazer. Era difícil para o Troy sair da cama e com certeza ele não ia levantar, pegar o carro e ir até lá sozinho. Então pensamos, vamos mostrar o quanto nós o amamos e trazê-lo de volta para algo parecido com o normal. Quando liguei para o Troy, ele não ficou muito animado. Ele veio me pegar às 5 e 15 da manhã. Se ele não tivesse ido me buscar, eu teria ficado na cama. Eu falei para ele que eu ia entrar e tirá-lo de dentro de casa se ele não tivesse lá fora. No carro, eu comecei a conversar. E o Troy adora conversar. Falei sobre o que eu estava passando, aprendendo, sobre o que eu sentia. O John só ouvia. Se a gente tivesse uma banda, ele seria o vocalista. Eu estaria em algum canto tocando baixo ou outra coisa. Ele, ele gosta de falar. Não foi nada do que ele falou. Foi o fato de ele estar lá me ouvindo. Eu não tentei transformá-lo. Não consigo fazer isso. Eu sou, eu sou um bom ouvinte. Mas eu não sabia se algum ditado, alguma frase pronta ou escritura que eu citasse poderia mudar a vida dele. Eu não senti que era isso que ele precisava. Nós demos de presente a ele uma camiseta. No primeiro dia que ele voltou a jogar basquete. Estávamos todos usando as camisetas quando ele entrou na quadra. Eu sabia que seria um momento especial. O número três e o seu significado e tudo mais. E presenteá-lo com a camiseta e nós todos usando uma também. Era algo que simbolizava o Austin e o vínculo deles. E foi como se o irmão que não víamos há muito tempo tivesse voltado para casa. Eles não sabiam o que fazer para ajudar a me libertar da dor e da tristeza que eu estava sentindo. Mas ver que eles se importavam e eu não estava passando por aquilo sozinho, era o que eu precisava. Eu fui àquele dia, mas eu não teria voltado se o John não tivesse continuado a me ligar, mandar mensagens e me buscar muitas vezes. O que era difícil passou a ser algo que eu podia fazer. Depois, uma coisa que eu realmente queria fazer de novo. O fato de o John vir três vezes por semana de manhã e o Troy saber que ele estava lá esperando foi muito importante para ele. Depois de perder o Austin naquela dor intensa, a tristeza, parece que não há nada que ajude. Por que eu dei ré na caminhonete? Por que eu não deixei o carro na rua? Passa tanta coisa na minha cabeça. A dor que eu senti foi uma mistura de tudo isso. E chegou a um ponto em que eu não aguentava mais. Eu não sei como explicar, mas parecia que eu ia explodir ou ia ser esmagado. Eu não conseguia mais suportar aquela dor. Então eu me ajoelhei, orei ao Pai Celestial e disse, por favor, tire essa dor de mim, porque eu não aguento mais. E naquele momento... Eu senti que ele falou comigo, não nos meus ouvidos, ele falou com o meu espírito. Ele disse, eu posso tirar essa dor, mas eu também preciso levar os nove anos que você teve com o seu filho. Ou você pode ficar com esses nove anos que teve com ele e suportar a dor da perda. E naquele momento, isso mudou completamente minha perspectiva, porque eu não... Eu não desistiria dos nove anos que eu tive com o meu filho por nada. Eu sabia que o futuro seria longo e difícil, mas eu sabia que tudo ia ficar bem. Quando penso em todas as coisas que todos fizeram por nós, nossos amigos e vizinhos ministrando a nós por meses e meses, cuidando dos nossos filhos e nos trazendo refeições, foi isso que nos ajudou. Todas as coisas que as pessoas quiseram fazer, elas terem se unido para tentar ajudar, foi maravilhoso. Estão entregando balões aqui na quadra. Vamos soltar esses balões e gritar, Feliz aniversário, Austin! Um, dois, três. Feliz aniversário, Austin! Feliz aniversário, Austin! Eu não acho que eu poderia ter ajudado Troy sem antes ser amigo dele. Para mim, ministrar é sinônimo de amizade. Não sei se tem muita diferença entre os dois. Essa experiência mudou a minha maneira de pensar em Deus. Deus quer que amemos e que cuidemos uns dos outros. Ele não quer nos dar uma lista ou receita de fazer isso ou aquilo. Ele quer que cuidemos uns dos outros, que observemos e façamos algo. O Salvador sempre ministrou um a um. Cada pessoa de acordo com suas necessidades. Eu senti, literalmente, Cristo estender a mão para mim, através de John e de outros, para me livrar desse peso, me ajudando a voltar a sentir alegria, sorrir e a ser o marido e o pai que eu precisava ser. Sim, eu sinto falta do Austin e gostaria que ele estivesse por nós. Mas eu sei que, por meio de Cristo, nós o veremos novamente. Depois que o Austin faleceu, nós começamos a limpar a casa e eu subi para a lavanderia e... E uma hora depois, ela me chamou para ir lá. E eu coloquei a mão em um bolso da calça que o Austin tinha usado na igreja no domingo anterior e encontrei um papel que ele tinha dobrado e colocado lá e dizia... Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Uma das coisas que eu aprendi é saber com certeza que o Pai Celestial nos conhece muito bem. Ele sabe tudo o que estamos passando. Nosso valor é grande à sua vista. O Pai Celestial